Olá, salve, salve! Apresentação, Dudu Monteiro de Paula. Olá, salve, salve! Aqui você ouve as novidades do esporte, sou Dudu Monteiro de Paula e fico com você a três horas da tarde. Você pode participar com a gente por meio das nossas redes sociais, nossa página no Facebook é CBN Amazônia, Twitter é CBN, arroba CBN Amazônia, o nosso site é cbnamazônia.com.br Dúvidas, sugestões, ponto de vistas, reclamações? Use o nosso WhatsApp 981158557 Repetindo pra você memorizar, hein? 981158557 E olha que teve confusão nesse final de semana no futebol amazonense. Se você tem alguma coisa pra dizer ou pra perguntar, vai estar presente conosco dois diretores, um do FASC e o outro do Manaus. Qualquer coisa você pergunta, usa o nosso Twitter 981158557 Nosso WhatsApp O Olá, Salve, Salve está no ar Olá, Salve, Salve Semifinal do Campeonato Amazonense, dois jogos realizados ontem, um à tarde em Manacapuru, onde o Princesa e o Nacional empataram. Vamos ver com, vamos ouvir com Adalto Silva. Adalto Mais uma vez, Princesa do Solimões e Nacional entram em campo de olho na fase final do Amazonense, mas só um pode chegar lá. As duas equipes começaram atacando. E foi o Nacional que saiu na frente, gol de Paulo Roberto. O Tubarão empatou ainda no primeiro tempo, o Juiz marcou o pênalti em branco, o que revoltou o Leão. E tem que dar um basta nisso, cara, eu acho que tá na hora da arbitragem também nos ajudar um pouco. Depois da pressão, o Everton bateu para empatar o jogo. No segundo tempo, o Nacional voltou a ficar na frente, gol de Jefferson Siqueira. Empurrado por sua torcida, minutos depois, o Tubarão empatou novamente. Depois de receber de Marinelso, branco chuta para fazer dois a dois. Enquanto o técnico do Nacional optou por não falar, o técnico do Princesa fez a leitura do jogo. A leitura que eu fiz foi que o Nacional veio jogar, não conseguia sair de trás trabalhando a bola. Nossa equipe apertou bem a marcação ali na frente, mas é um clássico, né? É um clássico e a gente sabia que ia ser dessa forma aí, mas foi um grande jogo e tá em aberto o segundo jogo agora, né? Já os jogadores avaliaram suas equipes. A gente tá de parabéns, a gente conseguiu empatar o jogo, vamos jogar em Manaus agora na próxima quarta e só precisando de uma vitória para a gente passar a decisão. O empate aqui em Manacapuru é muito importante, apesar da nossa equipe ter jogado para ganhar o jogo, saímos duas vezes na frente, mas respeitamos a equipe adversário que é uma excelente equipe, eles buscaram o resultado. Com esse resultado, as duas equipes disputam uma vaga para a final do Campeonato Amazonense 2017, na próxima quarta-feira, na Arena da Amazônia. Já em Manaus, o jogo entre Fast e Manaus, ontem à noite, pelo Campeonato Amazonense, foi marcado com alguma violência dentro e fora do campo. A partida chegou a ser interrompida por vinte minutos e o repórter que estava lá e conta a história é o Rafael Pimentel. O Manaus usou a cabeça para sair do primeiro jogo das semifinais com a vantagem. Depois do escanteio, Hamilton subiu para marcar. Aos cinco minutos da segunda etapa, Binho, adivinha, de cabeça ampliou. O faixa ainda teve dois jogadores expulsos. O clima quente dentro de campo, com muita reclamação, seguiu para as arquibancadas. Com a confusão, o jogo ficou vinte minutos paralisado. A partida seguiu, mas o resultado não mudou. Manaus dois, Fast e Clube zero. E já está junto conosco o presidente do Manaus Futebol Clube, o nosso amigo Mitoso. E o Mitoso, na sua boa tarde, ele faz um check-out. Check-out. Mitoso, o que aconteceu no jogo? Conta para a gente. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo Matheus Futebol Clube, nosso amigo conhecido como Dudu. Prazer sempre estar aí com você nessa tarde, pós-jogo, fazendo uma avaliação. E a avaliação que eu posso dizer para você, para os seus ouvintes, é que semifinal de campeonato, é, disputas são acirradas, cada um, o clube quer jogar seu espaço e o seu momento de chegar a uma final do campeonato, que dá a possibilidade do clube participar de uma Copa do Brasil, de uma série D do brasileiro, assim também como Copa Verde. É normal que a disputa seja cada vez mais acirrada e cada um buscando o seu espaço. O que ontem aconteceu foi nada mais do que as emoções afloraram, um pouco, às vezes, um pouco de excesso, mas nada que tivesse, que pudesse interferir no resultado da partida, tirar o brilho das duas equipes, duas equipes capacitadas, duas equipes que chegaram às semifinais, não só as duas, mas as outras duas, como o Nacional, Princesa, Paco, Manaus, chegaram em condições de igualdade, em condições de chegar a final do campeonato Amazonense. Porque eu acho, Dudu, e eu e o seu, parece que eu tinha previsto, sabe, no intervalo, torcida é torcida, e também, ah, o que aconteceu no campo, ah, acabou estendendo para a torcida, porque houve a falta de um policiamento correto. Eu, no intervalo do jogo, eu tinha pedido para o comandante da tropa que ali se encontrava, que viesse a arquibancada e fizesse um cordão de isolamento para que nós pudéssemos, é, garantir as, as torcidas, tanto do Fasco, tanto do Manaus, para que houvesse, porque é normal haver um xingamento de lá, um xingamento daqui, um tá perdendo, fica aborrecido, e a verdade é que às vezes as emoções afloram e dá um certo, é, é, aboramento demasiado, demasiado, e aí acaba um xingamento se tornando uma, uma disputa, uma, uma, uma briga, enfim. Se houvesse, ah, o policiamento colocado, ah, um cordão de isolamento, que olha, não é, não, não, não seria necessário cinco homens para isolar aquela área. A arquibancada do Zamite é muito pequena, ah, cinco homens ali dariam conta do recado, porque no, no público, não tinham trezentos pessoas num estágio ontem, e, então, era suficiente para guarnecer e proteger as famílias que foram ali, é, apreciar o espetáculo. Vitoso, deixa eu fazer só uma pergunta, você acha, então, que o que aconteceu em campo não passou para a arquibancada? Não, o que acontece em campo acaba refletindo na arquibancada, mas se tivessem, o policiamento tivesse, é, ali, eu, eu, Dudu, você aprecia futebol, eu também acompanho futebol por todo o Brasil, todo mundo, e você, e você verifica no, no, no estádio de futebol, o policiamento dividindo o torcido, o policiamento ali presente nos estádios, não só lá embaixo na área dos jogadores, mas principalmente na, na, nas arquibancadas. É mais importante na arquibancada do que dentro do campo, com certeza. Isso não se viu ontem, eu pedi, e eu pedi encarecidamente do comandante da guarda que estava ontem lá, subam aqui, façam o guarneço, porque eu já imaginava ali, já tava tendo uns gritoszinhos, já tava no intervalo do jogo, né, não tinha acontecido o fato. Que, graças a Deus, não foi nada, tá nem grave, foi, aparece, foi muito rápido e tal, mas não houve nada, é, grave e tal, e graças a Deus, mas o policiamento tem que estar atento, comandante da tropa, tem que estar atento a isso, para guarnecer, ah, não só a, as pessoas do, do, do campo de jogo. Mas também fora dele. Mas principalmente, a torcida que vai ali, comparece às estágias. Se não tiver isso, acaba afugentando aqueles poucos que já vão. Mitoso, é, então vamos dar um salto de um lado pra outro, é, completamente diferente. É, lógico que você sempre preparou o time, o time pra chegar numa final. E considerando o resultado de ontem, eu diria que quem que ele tá mais próximo pra final é o Manaus. Houve um empate entre o Princesa e o Nacional e a coisa tá bastante equilibrada, porque foi, jogou na casa do Princesa e o Princesa acabou, é, não conseguindo vencer, ficou no empate e você jogando, é, contra o Faça, coloca um 12 a 0, que dá uma certa, uma certa tranquilidade. Você acha que o Manoel já tá com o pé na final? Não, 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 de maneira nenhuma, é, nem eu, nem a comissão técnica e nem os jogadores pensam isso, pensam dessa forma. Ah, chegaram a, as semifinais do campeonato amazonense, equipes com potenciais, todas elas, as quatro, de serem campeãs. Muito equilibrado o campeonato desse ano, muito equilibrado, a, 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 a descontar uma equipe que foi a São Raimundo, lamentavelmente, é um grande, o grande São Raimundo, este ano não veio, não participou do campeonato, digamos assim. Então, o, foi um campeonato muito igual, chegamos aí com todo mundo vinte e três pontos, o Nacional com três pontos a mais, só, então, é, é, um campeonato que tá aberto, não tem a vantagem de, de empate, também nunca vi a vantagem de empate ser, é, benéfico pra ninguém, então, se eu, eu não via que era benéfico pro Faixo, também benéfico pra nós, não é, é, a, o Faixo tem uma equipe muito qualificada, uma equipe que tá na série B do campeonato brasileiro, participou da Copa do Brasil, a Copa Verde, um time que já vem treinando há muito tempo, muda de treinador, mas é uma equipe que já se conhece, jogadores qualificados, não vejo, não, é, temos que trabalhar muito, pra superar o Faixo ainda, na quinta-feira, pra assim, é, é, chegarmos a final, Dudu. Mitoso, obrigado pela tua participação, abraço, saúde, sucesso, parabéns pela, pelo, pelo sucesso obtido pela equipe, eu fico muito feliz em ver, é, que o esforço que você está fazendo nos últimos anos, começa a surtir grandes frutos, mantenha o foco, que você tem muito ganhado ainda por aí, Mitoso. Obrigado, Dudu, obrigado a equipe, reportagem da CBN, sempre também, já que ele apoia o futebol amazonense, obrigado, continuem apoiando, eu tenho certeza que o futebol amazonense haverá de sueguer, e tenho certeza que você, como a frente aí da Cleia também, fazendo um belíssimo trabalho, haverá de contribuir, de sobremaneira, com o suegimento do nosso futebol. Um abraço, uma boa tarde a todos. Obrigado, Mitoso, boa sorte pra você. Boa noite de ontem, o jogo entre Manaus e Faixa Clube, houve alguns problemas no campo, houve alguns problemas fora do campo, vocês ouviram agora o Mitoso explicando, e o Mitoso foi muito claro na opinião dele, ele acha que não houve nada especificamente de anormal, houve sim alguns problemas de normal de futebol, que é discussão, bate-boca, mas nada que representasse o que aconteceu dentro do campo, jogar tambor, tarol, umas quatrocentas pessoas no estádio, uma briga quase que torna-se generalizada, se não fosse a intervenção, embora demorada, mas a intervenção da polícia, talvez as coisas pudessem ter outros rumos. E, lógico, ouviu o Manaus, agora quero ouvir o Faixa Clube, que coincidentemente, ele também dirige as praças esportivas do estado da Amazônia, a Sergel no caso, e é bom que ele vai dar uma explicação pra gente. Tiago Durante, boa tarde, prazer tê-lo aqui, Tiago. Prazer meu, Dudu, boa tarde a todos e todos que ouvem a CBN e o Olá, Salto Salto. Tiago, o que aconteceu dentro do seu ponto de vista? Importante saber o seu ponto de vista. É, bom, Dudu, eu posso falar, eu assisti o jogo todo do lado inverso do estádio, na arquibancada do outro lado. E tudo começou porque torcedores cuspiram ou jogaram água no banco do Faixa Clube, onde estavam os jogadores e os membros da comissão, e o banco, por sua vez, revidou, jogando uma garrafa na direção dos torcedores, e isso causou tumulto. Como falei no início, eu estava do outro lado, e quando começou o problema lá embaixo, eu fui acionado pelas pessoas que trabalham conosco no estádio, né, os funcionários que estariam quebrando, e que membros dos times estariam quebrando as coisas lá dentro, inclusive tivemos lixeiras quebradas, porta amassada, enfim. E aí foi quando eu fui até o local para ver o que estava acontecendo, e a gente agia assim como um bombeiro, né, apagando, tentando apagar o incêndio, que já estava acontecendo lá. Com muita estranheza, ao final da partida, o professor Adair Baulana, a quem eu tenho muito respeito, sempre tive, nunca tive problemas com ele, né, acho inclusive que continua sendo um dos melhores treinadores que nós temos aqui, mas que, por sua vez, fala um pouco demais. E acabou dizendo à imprensa que eu causei o tumulto. Pelo contrário, né, como já disse. Cheguei depois do negócio começando. E quero dizer que não causei nada, simplesmente fui lá pedir que a polícia não agredisse o auxílio técnico que foi retirado, que era o Ney Júnior, que quando eles passaram com o Ney Júnior para dentro dos vestiários, uma das portas foi danificada e a minha preocupação era sempre o patrimônio público, porque é o meu trabalho e eu tenho obrigação de zelar por isso. E isso que aconteceu. Houveram alguns bate-boca, né, entre membros da comissão e a polícia, mas a gente acabou fazendo com que ninguém fosse agredido realmente e retirando as pessoas. Eu tenho a dizer que... Oi, pode falar. Não, não, diga, completa, completa. Eu só quero dizer que, da nossa parte, nós tentamos fazer sempre o melhor para que o futebol aconteça, para que o gramado esteja em boas condições, que o estádio ofereça as melhores condições possíveis para o torcedor e também para as equipes e dizer que, assim como o presidente Mitoso falou, ali não tem pessoas de má índole nas comissões técnicas e muito menos os jogadores. Mas o futebol, ele deixa os nervos acima do normal, de vez em quando. E que eles precisam ser controlados. E quando a gente vai com mais violência, isso acaba passando um pouco dos limites. Mas não houve agressão, não houve nada que gerasse um tumulto maior, pelo menos lá embaixo, somente na arquibancada. E eu fico... E a minha estranheza em relação à entrevista do professor Landa, quando ele atribui à minha pessoa o fato. Como eu já disse, eu cheguei lá depois do acontecido. É, provavelmente ele misturou o administrador do estádio com um dos diretores do faixa, é um absurdo. Mas paciência. Você acha que em função do acontecido, alguma coisa precisa ser mudada no mecanismo do acesso às pessoas ao campo aí no Carlos Zamete? Você acha que vai precisar de alguma alteração? Eu só não acho como eu tenho certeza. Que as coisas elas devem ser mais bem organizadas, né? Promotora do evento, ela deve se preocupar em retirar. Hoje nós temos uma arquibancada do outro lado já disponível para o torcedor. Nós quando assumimos aquela arquibancada, ela não tinha, ela não tinha o alambrado com o tamanho ideal. Hoje tem. Inclusive no Rio Nau, no Faixa Nacional, no primeiro turno, foram utilizadas as duas arquibancadas. E acredito que ontem foi percebido pela federação que quando jogar, por exemplo, Faixa e Manaus novamente, o número de torcedores já é possível que se divida. E uma torcida fica de um lado e uma do outro. E esse controle tem que ser da promotora do evento. Esse controle, a organização da competição não é do estádio. O estádio, ele abre a porta e, mais uma vez eu repito, de forma inventa. Ninguém paga nada. Os clubes não pagam o quadro móvel, não pagam o aluguel do estádio nessa gestão. Mas a federação tem que ir lá e organizar, organizar as entradas junto com o clube mandante e bloquear as pessoas de estarem onde não devem estar, somente autorizadas. Para que a gente possa diminuir ao máximo qualquer possibilidade de confusão ou de desentendimento. O Thiago, muito obrigado pela tua participação. Abraço, sucesso, parabéns. Olha, a virada tem que acontecer, senão está fora, né? Tem 30 segundos para me responder isso. É verdade, mas o futebol ele é assim. Por isso que ele encanta. Não tem nada ganho, não tem, né, por parte do adversário tenho certeza que pensa da mesma forma. São mais de 90 minutos na próxima quinta-feira. E assim como nós tomamos dois gols, o adversário também pode tomar dois gols e o campeonato ainda está aberto. Tenho certeza que o Fácio vai lutar até o final, por essa vaga na final. Falou. Boa sorte, Patinho, Thiago. Parabéns. Obrigado, Dudu, e obrigado a todos que nos ouvem. Árbitros e assistentes da Federação Amazonas de Futebol, da Relação Nacional de Árbitos de Futebol, receberam na terça-feira o distintivo da Confederação Brasileira, a insígnia da CBF. E com a sua voz de ouro... É o de ouro porque a informação que ele dá é boa. Vladimir Bastos. Vladimir, boa tarde, prazer te ouvir. Boa tarde, é um prazer estar falando novamente na CBN. Então, estamos aqui à disposição para esclarecer todas as relações que sejam em relação à arbitragem para todos os espectadores, todos os ouvintes da Rádio CBN. Vladimir, quantos árbitros e assistentes receberam a insígnia da CBF? É, atualmente nós temos, são as vagas que são disponíveis, são disponibilizadas para a Federação Amazonas de Futebol, que são quatro árbitros, nós estamos com vagas abertas e assistentes, nós temos cinco assistentes masculinos e temos três assistentes do sexo feminino. Então, esses receberam. Entre esses, nós tínhamos a Aniqueza, que era aspirante à FIFA. Hoje, como a CBF exiguiu o cargo de aspirante à FIFA, todos são CBF, não tem mais a qualificação CBF1, CBF2. Mas, existe a relação dos atos que vão trabalhar Série A, Série B e Série C e Série D. Então, foram 12 autores que receberam a insígnia. Então, eles fizeram o teste físico, o teste teórico e já estão trabalhando no Campeonato Brasileiro. Vladimir, uma coisa que a população da Amazônia não sabe e que deveria saber, que se alguma coisa do futebol está nas categorias superiores, é a nossa arbitragem, não é isso? Eu costumo dizer, quando sou entrevistado, de que hoje quem representa o futebol amazonense é a arbitragem, porque nós já tivemos o hábito de trabalhar na Série A, Série B, Série C e Série D. Então, nós trabalhamos em toda a série. Tanto é que, nesse final de semana agora, nós temos um quarteto nosso aqui do Amazonas, trabalhando em Roraima, no Campeonato Brasileiro da Série D. Nós temos mais dois assistentes e um quarto A, trabalhando aqui em Manaus, no jogo Farte e São Raimundo. E nós temos o Marcos Santos, que hoje está acompanhando a esposa dele fazendo, que ela está fazendo residência médica em São Paulo, e ele está trabalhando no Campeonato Paulista lá, com escudo do Amazonas também. Ou seja, então, nós temos, na verdade, o representante do futebol amazonense, são os árbitros, na verdade. Ou seja, toda semana nós temos gente viajando para jogos diferentes, Vladimir? Temos, na rodada passada nós tivemos o Ivan, Ivan da Silva Guimarães Júnior, ele trabalhou dirigindo o Tiogo Rio Branco e São Raimundo, lá em Rio Branco. Tivemos o Toyo Carlos Pequeno Frutuoso, trabalhando no jogo Gênesis, em São Francisco, em Rondônia. E tivemos dois assistentes nossos, trabalhando em Roraima, no jogo Baré e Farte. E tivemos mais dois assistentes nossos, trabalhando aqui em Manacapuru, no jogo Princesa do Sol de Mões e Hariquemes. Eu estou... Desculpa, quantos árbitros compõem o nosso quadro aqui em Manaus? No total, daqueles que são CBF, que não são CBF? Nós temos um total de 60 e poucos, 64 árbitros. Mas já atuando agora no campeonato desse ano, nós estamos com 48. Porque alguns são do interior e não participaram do teste, não fizeram o teste, não passaram. E aí não trabalharam no campeonato. Bom, mas não significa que eles não tenham nova chance, vão ter que voltar a fazer todas as dificuldades? Claro, eles vão fazer todo o trabalho de novo. Vai fazer teste, vai fazer o teste. Se passar, aí a gente já começa a trabalhar. Nós já vamos começar agora com uma intensidade muito grande. Porque nós temos o campeonato de juniores iniciando agora neste sábado. E terminando o campeonato de juniores, já inicia o campeonato infantil e juvenil. E em seguida tem o feminino. Além de continuar, nós temos os nossos atos também trabalhando. E provavelmente, nessa próxima semana aí, na quarta-feira ou quinta, que deve ser o jogo do Iranduba aqui em Manaus, que é à tarde, nós devemos ter um quarteto nosso trabalhando também no jogo. Esses jogos femininos, Vladimir, a CBF considera, lógico, nível ar, né? É, a fase que o Iranduba está disputando é o campeonato brasileiro da Série A1. Entendeu? E o Iranduba faz parte da elite do futebol brasileiro, feminino. Ou seja, então a arbitragem é considerada que está trabalhando no top do Brasil. Isso. As arbitrais são só os atos que pertencentes ao quadro. E quem passou no teste físico e teórico. Beleza. Vladimir, eu queria agradecer a tua presença, deixe-lhe dar boa sorte, sucesso aí no trabalho. Eu sei que você tem uma missão muito complicada, todo mundo é sempre cumprido do árbitro, mas eu sei e reconheço o trabalho muito bom que você faz. Está de parabéns, Vladimir. Obrigado. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade de você, vocês estão nos dando, e convidar os jovens de 18 até 25 anos, até 30 a gente aceita, que nós estamos com o curso em andamento, né? E nós estamos abrindo o curso feminino com... Ele é gratuito. Então, ela vai aqui, paga só a inscrição dela e faz o curso todinho de graça. Então, convido, aproveito a oportunidade que eu estou sentindo, convidando todas as moças que são acadêmicas de qualquer área, ou que seja profissional de qualquer área, que queira trabalhar no futebol profissional e amador do Amazonas, para fazer o curso que nós temos, inclusive, vaga a nível nacional para ser preenchida pelo sexo feminino. Porque se nós tivermos 10, 20 pessoas do feminino para botar no quadro da FDF, não tem problema, porque o feminino não ocupa a vaga do masculino. Ou seja, então é uma oportunidade para quem quer atuar no futebol, já não tem mais chance como jogadora, ou tem muita gente que tem o anseio de ser apto mesmo, já nasce com esse dom para ser apto. Então, está aberto, né, Vladimir? É, e, olha, é uma profissão que tem um retorno do investimento que você faz nas detrás muito rápido. O aluno fez o curso, recebeu o diploma, ele começou a trabalhar, por exemplo, no infantil, se ele trabalhar infantil, se ele for o ato, por exemplo, hoje é uma média de 120 por jogo que ele ganha. Se ele apitar todo final de semana 120, ele tem uma renda extra aí de 400, 500 reais. Se ele apitar num profissional, hoje, um profissional nosso aqui, regional, está ganhando em torno de 550 reais. O assistente, 380 por jogo. E o quarto ato, 290. É uma renda que não é em qualquer lugar que você vai receber um salário dessa forma, né? Então, e é uma coisa que quando você fica é apaixonante. A arbitragem é muito apaixonante porque, eu digo sempre para os meus árbitros, que somos nós contra a torcida, dirigente, jogadores, todo mundo. Contra a imprensa, todo mundo é contra o árbitro. Todo mundo, nós somos nós. E o pior de tudo, é que se a gente fizer um levantamento, quantas das pessoas discutem a arbitragem, que o aferrou, que isso aqui, quantos, se você juntar 100 numa arquibancada, você perguntar deles, quantas são as regras de futebol, os 100 não vão saber quantas são. Isso é verdade, Vladimir. Todo mundo só sabe a prática, não sabe a teoria, nada. E depois, por exemplo, olha, nesse início de ano, nós tivemos aqui o instrutor CBF, que é o vice-presidente da Comissão Nacional, o Alício Pena Júnior, foi exato, FIFA. Ele esteve aqui para fazer uma palestra para dirigente de clube, jornalistas, jogadores e árbitros. Nós fizemos a convocação, passamos a imprensa para o Dudu, para convocar todo mundo. Infelizmente, não apareceu nem dirigente de clube, nem jornalista. Ele veio aqui para esclarecer as modificações feitas pela FIFA, as novas, da nova regra, as modificações que houve na regra. Só a regra 2 que não foi modificada, as outras, todas foram, tiveram alguma coisa de modificação. É, Vladimir, você tem razão, mas só foi um representante da imprensa que se apaixonou tanto e quer ficar por aí, viu? Vai deixar a vinda de jornalista para ser árbitro. Mas depois eu conto isso para ti, agora eu não posso. Agora eu não posso. Mas não custa nada você participar, vir participar das aulas, verificar, porque pelo menos você será informado. E se vocês quiserem fazer uma reunião com todos os jornalistas, convidar, nos convidar para fazer uma palestra sobre regra de futebol, nós vamos dissecar toda a regra para vocês. Esse será o maior prazer. Assim como nós nos oferecemos aos clubes, nós também nos colocamos à disposição de todos os radialistas e jornalistas da escrita e televisada. Entendeu? Pode ficar. Pode ficar. Já está, vai estar agendado e eu te aviso a data. Então pode fazer, porque eu estou aí e a gente vai em frente, Dudu. Grande, Vladimir. Obrigado pela tua participação. Um abraço, sucesso para você. E parabéns para essa nova moçada, que tem novos desafios pela frente. Tá bom, Dudu. Um abraço para você também. Eu agradeço a oportunidade da gente estar sempre expondo, esclarecendo as coisas e falando das coisas boas da arbitragem do Amazonas. Muito obrigado. Um abraço. Olha aí, no WhatsApp nós tivemos uma pergunta aqui do Domingos Sávio sobre as equipes que nunca mais jogaram na seleção amazonense, no campeonato amazonense, no caso. O América, o Clipe, o Liber Morro, Sul América. O motivo que eles estarão em jogar, ou se vão ter chance de volta. Sim, chance de volta sempre terão. O América, desde aquele fatídico problema da Série D, o senhor Amadeu ficou muito desgostoso, resolveu não colocar mais o América para jogar. E já passou até o prazo do América, tem possibilidade de voltar, mas tem possibilidade de voltar. O Clipe é a mesma coisa, o Iber Morro, esse parou por um tempo indeterminado. E o Sul América caiu para B, né, e provavelmente volta nesse ano que virá, com certeza. E agora vamos fazer uma tabela. Tabelando Marcos Lima está com a gente aqui. Marcos, nós tivemos uma boa apresentação da equipe do Iranduba, né, o Iranduba fez uma boa performance. Não precisa ganhar mais do que 1 a 0, porque ganhar é ganhar. Tanto faz 1 a 0, 2 a 0, 3 a 0, 10 a 0, é a mesma coisa. Foi uma boa apresentação do Iranduba, Marcos. É o Iranduba, boa tarde Dudu, boa tarde de todo mundo que está ouvindo. O Iranduba tem só uma derrota aí no campeonato. Nos outros jogos, o Iranduba venceu todos. São 14 jogos, o Iranduba jogou 12, ganhou 11, perdeu 1, foi para o Corinthians. E está brigando aí pela liderança com o Corinthians. Está 2 pontos à frente e ganhou ontem por 1 a 0 do São Francisco do Conde, lá na Bahia. Gol da Micaele, a amazonense de Altazes, que tem apenas 16 anos. É uma promessa aí do futebol. Já é a seleção brasileira, né? A seleção brasileira é sub-20 já. Ela jogou o Mundial sub-17 quando tinha 15 anos e agora já está na seleção sub-20 com apenas 16 anos. E ela é de Altazes, aqui no interior do Amazonas. Ela fez o primeiro gol como profissional ontem. Primeiro gol do Iranduba profissional, ela fez ontem lá na Bahia. Marcos, agora o próximo compromisso é com a mãe do Iranduba, não é isso? É. Explica para a gente isso. É, ontem o Iranduba vai jogar na próxima quarta-feira, dia 31, às 4 horas da tarde na Arena da Amazônia, contra o Kinderman. O Kinderman era um time feminino, promissor, foi campeão da Copa do Brasil. E aconteceu um fatídico lá, um incidente que acabaram assassinando o treinador do time, o Josué. Aí com esse assassinato o Kinderman fechou as portas e todo o time e o Lauro Tentardinho, o dirigente, eles vieram para o Iranduba aqui no Amazonas. Então eles têm uma ligação muito forte. Praticamente a metade do time já jogou no Kinderman. Tem uma relação com o Kinderman. E no Kinderman tem três jogadores que jogaram no Iranduba no passado. A Bruna Calderan, a Roberta e a Bia. Então tem uma relação assim. Mas o Kinderman havia suspensas as atividades e voltou agora, né? Sim, ele voltou nesse ano e como ele estava bem no ranking, quando ele saiu, acho que ele era o segundo colocado no ranking, ele estava muito bem. Ele conseguiu no ranking, conseguiu uma vaga para o Campeonato Brasileiro nesse ano. Então ele voltou e já voltou na primeira divisão. Beleza, então nós vamos ter um compromisso na próxima quarta-feira, à tarde, na Arena da Amazônia. Um jogo, na verdade, para cumprir tabela. Porque o Iranduba já está classificado. E o Kinderman, como é que está? Na verdade, esse jogo vale a liderança do grupo. Vai ser a última rodada, ele vale a liderança do grupo. O Iranduba está a dois pontos na frente do Corinthians. E o Corinthians pega o São Francisco em casa, na Arena Barueri. E o Iranduba joga contra o Kinderman. Se o Iranduba vencer, garante o primeiro lugar. E vai jogar contra o quarto do outro grupo e com vantagem. Pode ter vantagem até o fim da competição. Na sua matória de pontos. Então é importante que o Iranduba vença para ficar em primeiro. E o Kinderman está na quarta posição. Hoje tem um jogo esporte-grêmio. Que a gente vai ver se o Kinderman já se classifica também. Bom, mas podemos dizer que o resultado que nós tivemos lá dentro, na casa deles, foi relativamente fácil? Não, o jogo não é fácil. As equipes vêm melhorando, vêm conhecendo mais o Iranduba. Eles conseguem jogar de igual para igual com o Iranduba. Só que o Iranduba, como já é um time que vem desde o ano passado, todo mundo jogando juntas e tem jogadores de qualidade, o Iranduba acaba vencendo os times. Tem jogos que o Iranduba acaba tendo mais facilidade para ganhar, outros não. Como o São Francisco, ele ganha de 2x1 aqui e 1x0 lá. Foi um jogo meio apertado. Na verdade, o Iranduba melhorou, depois colocou um técnico, porque não tinha técnico naquele time. O técnico agora é o Sérgio Duarte, um cara competente. Mas é raro, acontece que às vezes eles pensam correto e colocam um técnico competente. Aí sim, o Iranduba produz. No ano passado foi o primeiro ano da gestão do pessoal que veio do Kinderman para cá. Que aí veio o Lauro e os jogadores. E eles fizeram vários experimentos, fizeram várias coisas. E foi o ano de errar. Para nesse ano, já vir com um técnico mais rodado, mais experiente. Para poder, para nesse ano sim, disputar o título. No ano passado fizeram os testes todos e nesse ano o time agora está pronto para disputar o título. Perfeito, Marcão. E olha aí, como é que foi esse negócio, essa briga do estadual, rapaz? É ontem. Manaus e Faixa. É, no estádio Carlos Amite ontem, a primeira semifinal entre Faixa e Manaus. O Manaus, ele dominou o jogo, né? Dominou o jogo, teve controle da situação. Quando o Faixa tentava, quando o Faixa criava uma oportunidade, parava no goleiro Jonathan. E isso acabou irritando os jogadores do Faixa, assim. Porque eles não conseguiam fazer gol e já estavam perdendo o jogo. E aí perderam a cabeça, tiveram dois jogadores expulsos. E na segunda expulsão aí do Thiago Brandão, teve uma confusão. A torcida começou a provocar o pessoal do banco de reservas. O banco de reservas começou a responder. E aí nessa confusão toda, a torcida do Faixa também entrou no meio. E aí começou a confusão. Tipo a provocação de um lado e de outro. Não dá pra dizer assim quem é o certo e quem é o errado. Um provocou o outro e perderam a cabeça e acabou tendo confusão. Marcão, sem rodeio. O melhor técnico do Amazonas é o Lana. Ele é o único invicto? No ano, no ano o Lana tá invicto. No ano. Ele dirigiu o Nacional em um jogo lá contra o Galvez. Não perdeu. Dirigiu o Rio Negro em quatro jogos. Dois vitórias e dois empates. Agora no Manaus também não perdeu. Ou seja, ele é o técnico do ano, com certeza. Ele é o técnico do ano. O Lana tava no Rio Negro. O Rio Negro era o melhor time. Agora no Manaus, o Manaus tá entre os melhores. Você vê essa possibilidade do Manaus ser campeão? É, o Manaus tem a possibilidade de ser campeão. Mas muito mais importante desse resultado de ontem, de 2 a 0, é que se o Manaus for pra final, o Manaus garante a vaga na Copa do Brasil. E na Série D do ano que vem. Vai ser a primeira vez que o Manaus vai disputar uma competição nacional. E o Manaus foi criado em 2013. É uma equipe nova. E até o Lana falou em entrevista que ele quer que uma equipe nova apareça no cenário pra poder trazer torcida, pra poder reviver o tempo do São Raimundo. O São Raimundo era uma equipe que não era tão nova, mas era uma equipe que as pessoas abraçaram e levaram o São Raimundo acima. E ele quer fazer isso com o Manaus também. A nível de Brasil, o que ele quer dizer, na verdade, a nível de Brasil, é que ninguém conhecia o São Raimundo a nível de Brasil. E o Manaus, com o nome de Manaus, vai produzir muito mais, não tenho a menor dúvida disso. É, porque tem a questão de rivalidade Rio Negro, o Nacional faz. E o Manaus é uma equipe que as outras torcidas podem abraçar. As outras torcidas, se o Manaus disputar uma competição nacional, todo mundo vai pro estádio torcer pelo Manaus. É, e com o técnico, o Landa tem amplas possibilidades de fazer grandes apresentações. E o que você achou disso, de Princesa e Nacional? Princesa e Nacional, o Princesa tá... Na campeonata amazonense, né, tá seis jogos sem perder pro Nacional. É uma invencibilidade aí bem grande, desde a final de 2015, que o Princesa não perdia. E lá em Manacapuru, o Princesa sempre se impôs. Só que, ontem, o Nacional mostrou força e conseguiu empatar lá dentro da casa do Princesa, por dois a dois. E tá aberto aí pro jogo na Arena da Amazônia na próxima quarta-feira, que a gente vai acompanhar a segunda partida. E o jogo tá aberto, a gente não sabe se o Princesa, que tava ganhando todos os jogos do Nacional, se ele vai ganhar esse, ou se o Nacional, agora que melhorou, que fez a melhor campanha aí da fase classificatória, pode chegar à final também. O jogo dessa semifinal, serão os dois, vão ser na quarta-feira? Não, quarta-feira tem Princesa... Peraí, quarta-feira, primeiro tem Iranduba e Kinder, mais quatro da tarde, na Arena da Amazônia, Campeonato Brasileiro Feminino. À noite, às oito horas, vamos ter o Nacional e Princesa, semifinal do Campeonato Amazonense. Na quinta, na Arena da Amazônia também, às oito horas da noite, aí vamos ter Faixa e Manaus. Não poderia ter sido uma rodada dupla, de repente? Eu acho que, como tem o jogo do Campeonato Feminino, aí ia ficar meio três jogos no mesmo dia, jogando pra quinta-feira. É, ia ser uma grande festa, o cara vai ver... Nós sabemos que o futebol feminino vai acabar ajudando o masculino, porque vai mais público pro feminino do que pro masculino. Acredito, inclusive, pelo fato de ser quarta-feira à tarde, não será diferente, haverá mais público do feminino do que do masculino. Ou eu tô errado, Marcão? Sim, sim. Porque o jogo poderia ser à noite, mas o jogo veio pra tarde, porque como é a última rodada, todos os jogos têm que ser no mesmo horário. Então vai ser às quatro horas da tarde na Arena da Amazônia. Poderia ser até mais tarde, assim, pra ficar como uma rodada dupla, mas como tem que ser tudo no mesmo horário, o jogo veio pra quatro horas, e vamos ter outro às oito horas da noite. Quem quiser futebol aí no meio de semana vai ter bastante. Também no fim de semana vamos ter aí na Arena da Amazônia, Faixa e São Raimundo de Santarém, São Raimundo do Pará, pelo Campeonato Brasileiro da Série D, às quatro horas da tarde, no domingo, na Arena da Amazônia. Marcão, na última vez que o São Raimundo teve por aqui, o São Raimundo de Santarém, teve mais de duas mil pessoas pra assisti-lo, viu? Vai ter um bom público. Sim, sim. Tem uma grande colônia aí paraense, principalmente a colônia ali de Santarém, né? Bastante gente que tá aqui em Manaus, que gosta de futebol, torce pro São Raimundo ou pro São Francisco aí. Quando esses dois times se enfrentam lá no Colossio do Tapajós, tem bastante público e não é diferente aqui. Quando vem, quem gosta de futebol mesmo vai assistir o São Raimundo, vai assistir o jogo aí no domingo. É, até porque eu me lembro de um deputado estadual que nós temos aqui, que é doente pelo São Raimundo, de Santarém. E ele banca pra todo mundo e vê o time Santarém não banca pra ver ninguém do time na Amazão. Mas isso é outra história. O que eu quero te dizer é o seguinte, a gente tem pela frente então este jogo no domingo com o Fast Club. É, Fast Club e o São Raimundo de Santarém na Amazão. E o Princesa vai jogar onde? O Princesa joga lá no Acre contra o Atlético Acreano no domingo também. Aí é uma parada dura. É, é uma parada dura. É, podemos dizer que é o principal adversário do grupo, é o Atlético Acreano. Ainda tá no comando do menino que dirigiu o Princesa? É, o Álvaro Miguéz, ele que dirigiu o Nacional no ano passado. Que dirigiu o Nacional no ano passado. Ele mesmo. Que aliás, com todo respeito, era melhor não ter vindo, ele era muito ruim na verdade. É, ele não teve sucesso aqui, mas lá no Acre ele errei. É verdade, aquele não é o Derbaulana aqui, só o Derbaulana que manda mesmo e acabou. É, não dá pra pegar o posto do Landa aqui em Manaus não. Tem que ficar no Acre mesmo. Então você já sabe o compromisso que nós temos com você, manter essas informações pra todo mundo. Marcão, obrigado, boa sorte pra ti, garoto. Beleza, valei qualquer coisa, estamos aqui. Tá bom, você vai ser convocado. Amanhã acontece a sexta edição da Corrida. De volta às aulas do Curupira, no município de Iranduba. Quem nos conta é ele, Paulo Paixão. Esporte, educação e solidariedade estão juntos na Corrida Volta às Aulas do Curupira, que acontece no município de Iranduba, distante 40 quilômetros de Manaus. O objetivo é conscientizar crianças e jovens do interior do estado sobre a importância da escola na vida deles. Cadernos, lápis de cor, pincéis e jogos educativos podem ser doados até o dia 25 de maio, véspera da Corrida. O evento é voltado aos alunos matriculados na rede pública, do primeiro ao nono ano do ensino fundamental. A programação conta ainda com a distribuição de brindes e material escolar para os participantes, além de atividades como palestras e rodas de conversa com a presença de voluntários e profissionais de diversas áreas. Segundo a organizadora do evento, Jeronisa Albuquerque, a ação é uma oportunidade de interação com a comunidade do interior. É também uma oportunidade para fazer um alerta sobre o abandono escolar. Fazer um trabalho social para as crianças do interior, né? Que precisam de orientação, precisam de exemplos, né? Então, nós que desejamos um grupo de amigas, minha filha, minha irmã, uma turma, os professores, idealizamos fazer uma corrida. Jeronisa destaca ainda a importância da sociedade na doação de materiais escolares e educativos. De Manaus, Paulo Paixão. Obrigado, Paulo. Um abraço para você e assim nós encerramos mais um Olá, Salve, Salve. Tivemos trabalhos técnico de Marcos Araújo, direção regional de conteúdo Cristóvão Nonato, uma produção de Alan Viana e Rebeca Beatriz. Apresentação, Dudu Monteiro de Paula. Olá, Salve, Salve. Olá, Salve, Salve. Olá, Salve, Salve.